Marcolino Relojoeiro Esta é considerada a primeira loja de luxo da Baixa do Porto que pretende contribuir para a cultura com a criação de uma galeria de arte contemporânea no seu piso inferior onde pretende representar artistas do Norte de Portugal Com a Marcolino Art Gallery e a Marcolino Relojoeiro pretende associar grandes marcas de luxo internacionais a grandes artistas plásticos Uma junção ótima entre uma forma de arte que é a orivezaria e a rejouaria e a outra forma de arte que são as fotografias, os quadros, as esculturas A cidade é isto mesmo é este intercâmbio entre vários tipos de atividades e é isso que dá a graça à nossa cidade Acho que os artistas precisam de pessoas que saibam de negócios e que tenham uma certa clientela para os poder projetar porque o artista no seu ateliê não sabe fazer nada disso Para celebrar o primeiro aniversário temos hoje a exposição do famoso fotógrafo Ian Arthus Bertrand com o tema Planet Ocean patrocinado pela Ômega Estamos juntos com o Marcolino a divulgar um dos melhores fotógrafos mundiais que faz fotografia aérea A Ômega lançou o seu primeiro rojo de mergulho em 1932 portanto já vão uns aninhos e inclusive lançou um modelo que é o Planet Ocean Good Planet que é a organização pela qual o Senhor Bertrand está por trás e é presidente, penso eu E a Ômega editou uma peça especial a homenagear, digamos, essa organização que está a olhar para os oceanos no nosso mundo que são totalmente desconhecidos para nós nós conhecemos uma ínfima parte do que os oceanos são e a fonte de riqueza que eles nos dão As fotografias posso dizer que são todas excelentes não é preciso ser grande especialista basta olhar para estas fotografias e ver que só grandes artistas são capazes de as produzir Relativamente aos textos que complementam a imagem acho também notável a forma sintética como eles conseguem transmitir problemas de fundo com que o planeta se debate Está a correr fantástico está fabuloso está um ambiente muito agradável tenho falado com as pessoas e as pessoas estão a adorar portanto estou feliz os clientes estão super satisfeitos agradados acham que nós não desistimos continuamos a lutar e estão muito felizes por nós em conjunto com a galeria que temos ter trazido este fotógrafo tão fabuloso internacionalmente e pela primeira vez em Portugal no Porto e na Casa Marcolino portanto para mim é uma grande honra é um grande prazer e dá-me coragem dá-me força para esta grande luta go Schneider tchau e dá-me força para a vida e dá-me força para a vida e dá-me força para a vida atoi e dá-me força para a vida luta é a última e dá-me força para a vida